Bom, ainda estamos na primavera, mas os cuidados com o calor devem começar desde já. Veja as dicas. Evitar alimentos muito manipulados, molhos condimentados como maionese, que quando aquecidos causam proliferação de bactérias causadoras de diarreia, mal-estar e vômito, é uma das recomendações básicas dadas por nutricionistas. No calor, a sua alimentação deve ser leve, saudável e nutritiva. Por isso, prefira legumes, verduras e frutas para se manter hidratado e nutrido. Quem é especialista indica quais são os principais cuidados para estar em dia com o corpo nos dias de calor. No verão, como a temperatura lá fora é bem maior do que a temperatura do corpo, o que acontece? O organismo tem que equilibrar essa temperatura até para que ele consiga se manter bem. Nesse momento, ele trabalha muito. Isso significa que para as outras atividades, o organismo acaba ficando lento. Então, uma alimentação mais apropriada para o verão é aquela que não dá muito trabalho para o organismo. Um almoço pesado, por exemplo, vai deixar uma tarde bastante cansada, bastante pesada, porque esse tipo de alimento vai pesar, o organismo vai ter que trabalhar muito para metabolizar isso. Enquanto que uma alimentação mais saudável, então, mais fruta, mais salada, carnes magras, mais cereais integrais, tem uma tendência de ter um metabolismo mais rápido e mais leve. Para manter o corpo hidratado, é necessário ter alguns cuidados. Esse é o segundo elemento mais importante no verão que o organismo tem que equilibrar. Então, ao mesmo tempo que ele gasta menos, a gente sua mais. Cada vez que a gente sua muito, a gente pede muito eletrólito, muitos sais minerais, pelo próprio suor. Então, esses eletrólitos, eles têm que ser repostos na alimentação. Como que a gente faz isso? Então, tomando água, uma quantidade bastante grande de água, então é muito fácil saber quanto eu preciso de água. Então, se você fizer um cálculo de 35 ml a 40 ml por cada quilo que você tem, você vai ter uma noção mais ou menos equilibrada da necessidade de água. Isso significa que você tem que tomar água durante o dia inteiro. Então, de manhã, de tarde, de noite, em qualquer horário. Manter o prato com cores variadas, fazer uma alimentação balanceada, com a presença de salada verde, alimentos de cor vermelha, amarela, que são ricos em vitamina C e E, os antioxidantes que reduzem os radicais livres do organismo. É, a gente procura mudar um pouquinho os hábitos alimentares, né? Sem comidas muito gordurosas, salgadas, principalmente usando bastante o líquido, a água, né? Sucos naturais e, principalmente, a gente orienta nossos filhos hoje que o consumo de água é, além de uma prevenção, futuramente, para evitar problemas de saúde, é nada melhor que um sorvete, de vez em quando, para tirar o calor. Obrigado. Obrigado.